Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, o Canal de Fogo com muitas informações do Botafogo pra você não perder nada do Botafogo, então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar seu like, deixar sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais o canal vai representar o torcedor. E me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Botafogo e Curitiba nos embalos de sábado à noite. Esse jogo vale muito, porque ali é a continuidade do Chamusca, não vai ter mais como empate. Se ele vier, ah, é um empatezinho, não. É vencer e vencer. O Botafogo não tem outro resultado a não ser a vitória. E, por outro lado, o Cuiabá demitiu o Alberto Valentim. E o Alberto Valentim deu várias declarações dizendo que ele queria entrar na escalação, né, se meter na escalação do treinador. Casamento perfeito. Torcedores do Cuiabá pedem a volta do Marcelo Chamusca. E os torcedores do Botafogo querem a volta do Marcelo Chamusca para o Cuiabá. Certo? Só que tem um porém. O Alberto Valentim está desempregado. Então, não aceitamos o Alberto Valentim de troca. Lembrando que se o Botafogo mandar o Marcelo Chamusca embora no sábado, porque vai pegar um time mais preparado, vai pegar um dos candidatos da Oacesso, que é o Coxa, que desceu junto com o Botafogo, e aí não tem outra escapatia, outra justificativa a não ser a vitória. Então, o Marcelo Chamusca está por um fio. E esse fio também pode ser para ele sair do Botafogo e ir para o Cuiabá. Ia para disputar a primeira divisão, já conhece a fórmula de trabalho lá, e eu não me surpreenderia se isso acontecesse. Na enquete feita entre Valentim e Marcelo Chamusca, em vários Twitter, pelas redes sociais, o Valentim vencia. Para você ver o quanto o Chamusca está sem moral com a torcida do Botafogo. E por culpa dele, por culpa da insistência nele em Marcinho, Felipe Ferreira, Rafael Carioca, tirou o PV para botar o Rafael Carioca num jogo decisivo da Copa do Brasil. E esses capítulos aí a gente vai ter que assistir, porque vai ter muita coisa para acontecer nesse sábado, nos embalos de sábado à noite. Nove horas, Botafogo e Curitiba, muito em campo. Além dos três pontos, um bom futebol, um bom time, um time mais competitivo, um time com mais vontade e nada de Marcinho e Felipe Ferreira e Rafael Carioca. Mais oportunidade para a Enio e muitas outras críticas a gente tem relacionado ao trabalho do Marcelo Chamusca. E você, torcedor, gostaria de ver o Marcelo Chamusca longe do Botafogo? Ou não, acho que ele ainda pode gerar algum resultado? Porque hoje eu olho para o Botafogo e não consigo ver esse treinador terminando a temporada com o Clube Alvinegro. E eu quero ver meu Botafogo de volta à primeira divisão. Deixa aí nos comentários, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscrito tiver, mais a gente vai representar o torcedor. Um beijo, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Abraço galera, tamo junto!